Bom, a gente volta aqui para a escola, né, trazendo para você que está em casa, pai, mãe, até mesmo você que é estudante, um pouco mais sobre o que é a escola, o que ela pode oferecer para você, né, caso você decida vir estudar no ano de 2022 aqui na Escola Tancredo Neves. É uma escola completa, a gente volta conversando agora com a professora Elza Alecrim, que vai falar um pouco mais, realmente, com prioridade, o que é a escola aqui no município de Rolim de Moura. A gente tenta colocar para eles que não há limite, tudo que ele quiser e tiver força de vontade suficiente, ele consegue, né, se a oportunidade vier e ele estiver preparado, é para ele, né, e o céu é o limite, né, e ele pode sonhar, porque é um direito dele como pessoa humana, ele deve se valorizar, ele tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, e se realizar como pessoa, sempre em busca de dias melhores para eles e para aquelas pessoas que o rodeiam, fazendo sempre do ambiente dele o melhor ambiente do mundo, se for possível. E a escola hoje, ela dá essa possibilidade para o aluno, ela dá essa motivação para ele? Sim, sim, ele dá essa motivação e nós também temos a tutoria, que seria, nós temos uma quantidade X de alunos que nós atendemos como tutores. O que é a tutoria? Nós fazemos um trabalho de pôr em prática a pedagogia da presença. O que é a pedagogia da presença? Se fazer presente na vida do estudante, tá? Não é para dar opinião, não é para falar que isso está certo ou errado, não é para julgar, é para ouvir, tá? E a gente vai dar alguma opinião somente se for solicitado, do contrário, nós só ouvimos, para o aluno saber que ele não está sozinho, que nós estamos aqui para ouvir e para valorizar tudo o que ele pensa e tudo o que ele deseja. E isso já tem dado frutos, bons frutos, porque nós conseguimos, assim, um relacionamento bem mais amistoso com alunos que antes não tinham um relacionamento tão amistoso conosco. Então, isso tem melhorado até o relacionamento deles em casa com os pais, para se abrir mais, falar mais sobre as coisas que o rodeia, principalmente as coisas que não faz bem para ele, né? Para que ele possa se soltar mais, não ficar guardando o sentimento ruim, né? Ele solta aquilo e vai ser uma pessoa melhor, desabafa. Se ele não puder fazer esse desabafo em casa, ele vai procurar o professor tutor dele e vai fazer isso, porque ele está lá para ouvir, nunca para julgar, tá? Seja qual for o assunto. Se o estudante decidir que ele quer conversar com o professor sobre determinado assunto, nós estaremos para ouvir. A educação integral, ela é um projeto do MEC, né? E esse projeto está na BNCC e a BNCC está na Constituição Brasileira desde 1988. Então, é um projeto que vem acontecendo a longo prazo no nosso país. E aqui no nosso município, no nosso estado, foi implantado em 2017. Em 2017 foram implantadas 10 escolas, depois em 2018 uma única escola e agora em 2020 mais algumas escolas e nós estamos com um total de 18. A educação integral, ela visa a educação em tempo integral também do aluno. Por quê? Porque não é só o conhecimento cognitivo. Ela quer também o conhecimento emocional, o conhecimento espiritual, o conhecimento que o aluno consiga, através do projeto de vida, já elaborar os objetivos, as metas e focar naquilo que ele quer para o futuro. Então, ela não é só uma escola de aprendizagem. Não, ela traz uma visão mais ampla, mais cognitiva, mais emocional de tudo que está relacionado à educação. E nós temos na educação integral a parte da BNCC, que é todas as disciplinas que os alunos têm obrigatoriedade de encursar. E a parte da flexível, que é a parte diversificada. E entre elas é a eletiva, que está acontecendo hoje aqui na Escola Tancredo, uma escola que vem se destacando. E a eletiva, o bom do que o aluno pode escolher qual eletiva ele frequentar. Então, ele tem essa opção de escolha. Não é obrigado ele cursar, por exemplo, a eletiva X ou a eletiva Y. Ele tem essa opção. Então, já vai dando autonomia para o aluno. Ele já vai tendo o seu próprio protagonismo. E lembrando que a educação integral no estado de Rondônia elevou o estado de Rondônia ao primeiro lugar no IDEB na região Amazônia. A partir da semana que vem, visitando as escolas regular e nós estamos com o período de matrícula do dia 5 ao dia 12 de janeiro. Nós estamos recebendo esses estudantes na nossa escola. Independência da rede municipal, independência da rede estadual. Como a nossa escola, ela tem um diferencial na matrícula. Então, as nossas matrículas para o ensino médio, elas acontecem do dia 5 ao dia 12 de janeiro. E convido todos vocês que queiram ter um ensino médio de sucesso, para ser garantido o futuro, passar a ter uma bolsa no seu projeto de vida, no seu sonho, numa faculdade. Venha fazer parte dessa história. Venha para a escola Tancredo, que é uma escola de ensino médio em tempo integral. Aqui ela atende do 9º ano ao 3º. Como é que é, Júzia? Aqui na escola Tancredo, nossa implantação do ensino médio é gradativa. No ano de 2020, nós iniciamos com o 1º ano, 21º, 1º e 2º ano. E em 2022, a gente já fecha o 1º e 2º e 3º ano. Por falta de dinâmica e vaga para esses estudantes e nas outras escolas do regular, nós estamos fechando as turmas do regular. Então, esse ano a gente fecha uma turma de 3º ano. E para o próximo ano, a gente fica só com o 9º ano regular, que é a última turma do regular, do fundamental, e o todo o ensino médio em tempo integral.